Você está querendo montar uma pastelaria de sucesso? Chegou no lugar certo! Seja bem-vindo ao nosso canal! Meu nome é Aline Araújo, faço parte do blog Montar um Negócio e no vídeo de hoje eu vou falar os pontos principais que não podem deixar passar desapercebidos na hora de montar sua pastelaria. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário no final e se for possível, compartilhar com outras pessoas. Você deve ter se perguntado, será que trabalhar com pastelaria dá dinheiro? Temos uma boa notícia, pastelaria dá dinheiro sim. Trabalhar no setor de alimentação é sempre uma ideia lucrativa, mas lógico se for bem gerenciado e de forma correta. Se diferencie da sua concorrência e se dedique ao máximo pelo seu negócio. Comece pelo planejamento. Não importa se o seu negócio vai ser pequeno, quando você se planeja e sabe exatamente os passos que precisa dar, você evita erros e prejuízos e tem mais chances de acerto. Chances de criar uma pastelaria lucrativa aí na sua região. Uma pergunta, você sabe fazer pastel? Tudo bem que você pode sim montar uma pastelaria sem necessariamente fazer os pastéis, mas você compreende o quanto é importante que você saiba o processo de produção do pastel mais do que qualquer um do seu negócio? Então, caso você ainda não saiba fazer pastel, eu aconselho a começar a aprender e se preparar, mesmo que você não tenha essa função no seu negócio. Ter esse conhecimento vai te ajudar a ter uma visão mais ampla sobre ele. Uma dica de ouro que eu vou deixar aqui com você é capriche nos recheios dos pastéis. Alguns dos recheios que não pode faltar são frango catupiry, carne, carne com queijo, pizza, presunto e queijo, portuguesa e carne seca. Existem vários sabores inusitados, então teste sabores e se diferencie da sua concorrência. E lembre-se, de forma alguma deixe seu pastel com aspecto de pastel de vento. Se seu pastel não estiver bem recheado, é possível que seus clientes não voltem e ainda vão informar para outras pessoas que não irem na sua pastelaria. Agora eu irei falar da parte estrutural, começando pela localização. O critério para escolher a localização de uma pastelaria é simples e fácil. Quanto mais gente, melhor. Então procure por regiões que sejam mais centrais ou que tenham um grande número de pessoas morando ou trabalhando por perto. Escolher bem a localização da sua pastelaria é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer, porque ela influencia diretamente no seu sucesso. Estrutura. Mesmo que a sua pastelaria seja grande, a estrutura é basicamente a mesma. O seu negócio será completamente dividido visando atender melhor o cliente. Por isso, as áreas serão balcão, produção, que tanto pode ser com cozinha interna como áreas atrás do balcão, depósito, sanitário e área para os clientes sentarem. Equipamentos. É preciso dizer que o tipo de equipamentos e a quantidade que você vai usar vai depender muito do seu projeto de negócio e da estrutura que você quer montar. Tem gente que vai preferir fazer a massa e rechear manualmente, mas outras pessoas já irão investir na máquina de fazer pastel para ter maior velocidade e capacidade de produção. Em nosso blog, no artigo que fala sobre esse assunto, falamos de algumas opções de equipamentos que você pode escolher. Depois que terminar esse vídeo, dê uma conferida lá. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E na hora de escolher o pessoal que vai ajudar você com a pastelaria, o mais importante nesse momento é procurar por pessoas que tenham um excelente atendimento ao cliente e também que goste muito disso. A importância de procurar vigilância sanitária. Se você não trabalhar dentro da legalidade, pode ter um monte de dor de cabeça, sem falar no prejuízo. Apesar de parecer ser um processo chato, é muito importante para que você possa abrir o seu negócio de forma correta e ter chances no mercado. Vá atrás da prefeitura da sua cidade e se informe sobre isso. Faça divulgação do seu negócio pela internet. Não dá para querer ter um negócio de sucesso hoje em dia sem estar presente na internet. Não que você precise fazer um site, mas ao menos você tem que estar presente nas redes sociais. Investir em uma agência ou profissional qualificado para cuidar disso, para você, talvez seja um dos melhores investimentos do seu negócio. Porque isso é capaz de até triplicar o seu faturamento em um curto período de tempo. Sobre o investimento da sua pastelaria, não dá para falar o valor exato que vai servir para você e todo mundo no Brasil que quer montar uma pastelaria. As coisas mudam de acordo com o projeto de cada um e com as suas possibilidades. Por esse motivo, é muito importante que você faça o planejamento. Invista um tempo planejando todo o seu negócio. Desta forma, você terá uma noção de valores. Agora, comece a trabalhar. Gostou das informações? Elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Caso você queira saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!